Opa, quer destravar, quer aprender a negação do ser então com o poder do método MPP de uma forma rápida e simples? Se a sua resposta for sim, vem comigo que esse vídeo é para você. Eu sou o professor Marcão, uma boa tarde a todos e seja muito bem-vindo e seja muito bem-vinda à correção do quiz. Então, família, sem mais delongas, sem quiri-quiri-corococó, caneta e papel na mão e vamos lá, vamos destravar a negação do ser então. Para cima deles. Olha aí a questãozinha. Vamos lá. Para cima. Considere a afirmação. Se Jonas é um soldado, então é forte. A negação dessa afirmação, olha aí, qual é o bisu para negar o ser então? A negação do ser então é um mané, não é isso? O que significa o mané? Mantém a primeira e nega a segunda. Então, botando o mané para jogar, como ficaria? Primeira coisa, você tem que trocar o ser então pelo e. Então, a primeira coisa, trocar o ser então pelo e. E depois, bota o mané para jogar. Simples assim. Troca o ser então pelo e. Depois, bota o mané para jogar. Mantém a primeira. Vai ficar Jonas é um soldado. E nega a segunda. É forte? Vai ficar ali, não é forte. Fazendo a leitura aqui da negação, Jonas é um soldado e não é forte. É um soldado e não é forte. Olhando aqui as opções, gabarito, letra A. Marca o V da vitória e vai ser feliz. Então, com o método MPP, tudo fica mais simples, tudo fica mais fácil. Agora, se você realmente quer ter um treinamento, um treinamento com todo o método, com todo o passo a passo, para você realmente chegar na sua aprovação, aprender argumento, tabela verdade, aquela matemática chata da Bunez. Mas se você realmente quer a caixa preta para você detonar na prova do MPP São Paulo, você tem que adquirir agora mesmo o nosso curso específico. Está aqui. Esse é o curso que vai te aprovar. E esse curso, ele é bem parecido com o do TJ, tá? Aprovamos vários alunos, tá? E esse curso está bem parecido com o do TJ, né? Ele está com cinco bônus. Legal? Olha o que nós oferecemos nesse curso. Você vai levar aí um curso de matemática básica, um módulo de matemática para o concurso do MPP São Paulo completo, um módulo de raciocínio lógico para o curso do MPP São Paulo também completo. Você vai ter acesso a um suporte, tira dúvida do aluno. E você vai ter acesso, além disso, a três bônus. O primeiro é um CTP da VUNESP com 236 questões. O bônus 2 é um CECS da VUNESP com 270 questões. O bônus 3 são 14 simulados com mais, com 170 questões de matemática e raciocínio lógico. O bônus 4 é um CTP de português. E o bônus 5, ufa! Mais seis meses. Ou seja, você terá um ano de acesso pelo preço de seis meses. Então, não preciso nem falar que se somássemos tudo o que nós oferecemos, seu curso sairia por R$ 1.766. Mas hoje, você vai levar tudo isso por apenas R$ 30,72. É isso mesmo. Tudo isso que deu mais de R$ 1.000, você vai levar por R$ 12,30. Legal? Ah, Marcão, pô, se tá caro. Ah, Marcão, não sei o que, cara. Aí é com você. Legal? Esse é o preço e vai aumentar. Porque quando sai o edital, vai aumentar. Beleza? A gente tá segurando aí, mas daqui a pouco vai aumentar. Então, agora é contigo. Legal? É o que a gente vem falando aí. É a oportunidade. Ah, Marcão, ano que vem, né? Eu compro, ano que vem eu faço concurso aí. É de cada um. Vai de cada um. Beleza? Não tô aqui pra questionar a sua prioridade. Qual é a sua prioridade hoje? Vai comprar uma roupa nova? Vai comprar um celular novo? Aí, é com você. Beleza? Então, família. Tá aí. Recadinho dado. Muito obrigado aí pela presença de todos. Mais uma correção pra conta. E, cara, vem estudar com a gente porque aqui o resultado é certo. Beleza? Insista, persista e não desista. Matemática é o quê? Pra passar. Valeu, família. Um abraço. Um abraço. Vamos lá. Obrigado.